Fala pessoal, se vocês querem aprender um pouco mais sobre lambari, mercado lambari e onde ele se encaixa, fica aí no vídeo que eu já vou explicar para vocês. Eu sou a Ana, sou engenheira com a Câmara da Brasil Pices, da Vigor Peixes e também aqui da Psicultura Aquacampus, que é da minha família aqui em Goiás, que já trabalha no ramo de reprodução há mais de 30 anos. O lambari foi o carro-chefe da Psicultura por muitos anos, agora pelo fato de o mercado da tilápia aqui na região estar muito forte, hoje a tilápia é o nosso carro-chefe. Aqui nós estamos classificando algumas matrizes, aqui é um peixe que ainda está em fase de crescimento, mas já estamos selecionando as nossas fêmeas. Aqui já é um final de redada, que nós já classificamos bastante peixe aqui. Vocês podem observar o padrão desses lambaris. Esse lambari aqui é o lambari conhecido como o lambari do rabo amarelo, que é o famoso tambiu. Vocês podem observar a coloração dele. E eu vou estar mostrando aqui para vocês os machos e fêmeas. Aqui é uma fêmea, que vocês podem observar, que é um peixe mais arredondado, vocês podem ver aqui mais próximo à cabeça dela. E diferente da tilápia, o lambari, a fêmea cresce mais do que o macho. Aqui mais uma feminha. Então a fêmea vai crescer mais do que o macho. Deixa eu pegar aqui um machinho para vocês observarem também. Aqui é um macho. Vou pegar ele aqui. Aqui é um machinho. Então a fêmea vai crescer bem mais do que o macho. E o macho é menos arredondado do que a fêmea. Então assim, na tilápia é possível fazer a masculinização, que é a indução hormonal. Vocês estarem acrescentando hormônio na ração, durante aí de 28 a 30 dias, para a fêmea se transformar em macho. Já o lambari não tem essa tecnologia desenvolvida ainda. Ainda está em fase de pesquisa, mas ainda não tem nada que consiga transformar o macho em fêmea. Então vocês vão sempre observar que o lambari, ele sempre vai ter o lote, ele sempre vai ser despadronizado. Então isso é uma coisa normal na produção do lambari, pelo fato desse crescimento desigual entre os sexos. O lambari, ele é um peixe que tem muito potencial. Só que aí ele ainda está engatinhando para esse potencial dele ser reconhecido pela maioria dos produtores. Porque ele, para o mercado de petiscos e de iscas vivas, ele é uma das melhores opções. Então esse lambari, ele é comercializado muito para iscas vivas, em lagos, rios, represas. E também em alto mar e também para petiscos, né? Então para petisco ele vai te exigir um tamanho diferenciado em relação de iscas vivas. Para iscas vivas, vocês podem estar comercializando ele, tanto o macho, tanto a fêmea, porque os pescadores têm diferentes tipos de padrões de pescadores, né? Tem pescadores que gostam do lambari menor, tem outros que gostam dele maior, tem outros que gostam mediano. Eu, particularmente, eu gosto de um lambari mediano. Deixa eu pegar aqui para vocês, para vocês observarem o tamanho, ó. Eu já gosto de pescar com um lambari mais ou menos nesse padrão. Maiorzinho eu já não gosto, mas isso aqui vai do gosto do pescador, certo? E para isca viva, ele é comercializado em dúzia, né? Cada região ela tem o preço de dúzia. Ou então tem locais onde o lambari tem uma produção menor, que ele já é comercializado por unidade. Então precisa estar verificando o preço da região de vocês para estar comprando esse lambari para as pescas esportivas. Principalmente pesca do tucunaré. Já para a parte da produção, para petiscos, né? Hoje já existem máquinas envisceradoras, máquinas muito boas, que conseguem já estar limpando esse lambari, que facilita muito a vida, né? Por ser um peixe muito pequenininho para estar limpando ele. Então essas máquinas, elas vão estar te exigindo um tamanho padrão para colocar nelas, para ter uma limpeza mais eficiente. E como as fêmeas, elas crescem mais do que os machos, né? Vocês podem estar fazendo uma classificação. E os machos que ficarem, que forem muito pequenos, vocês podem estar colocando em um tanque à parte e fazer o intensivão nele, né? Dar mais ração para eles poderem crescer para pegar esse padrão das fêmeas para colocar na máquina em visceradura. Antes do Covid, o pessoal estava vendendo, em alguns locais, estava vendendo esses lambaris para petisco, em torno de R$25, meio quilo. E depois do Covid, ainda não fiz uma pesquisa de mercado para verificar o quanto que o pessoal está comercializando. Mas essa realidade do lambari para petisco, ela ainda é uma novidade um pouco recente. Mas principalmente perto de grandes polos, igual em São Paulo. No estado de São Paulo, o foco do lambari é mais para petisco do que para isca viva. Diferente aqui de Goiás, que o mercado do lambari é mais de 90% é para pescas esportivas. Então, para isca viva. Então, são mercados diferentes em diferentes regiões. E eu vou mostrar ali atrás de vocês as matrizes, as fêmeas já selecionadas, para vocês verificarem. Vocês vão observar que são fêmeas mais arrebandadas, né? Para trabalhar com a genética já melhorada. Só não vou levantar muito aqui, pessoal, porque esse peixe vai ser transportado. A gente não pode estressar ele muito antes de um transporte. Certinho? Então, assim, para mais dúvidas, mais informações em relação à produção do lambari, do mercado, vocês podem estar entrando em contato com a gente aqui da Vigor Peixes, né? Da Vigor Brasil Peixes. Se você está mais próximo aqui em Goiás também, pode estar entrando em contato com a pescultura do meu pai, né? Que é a pescultura APA Campus, do Dalmo. E também sigam a gente nas redes sociais. Que é no Instagram, no YouTube aqui, né? Então, curtem o vídeo, acionem o sininho para mais informações. Também sigam a gente no Facebook, no TikTok. E eu vou deixar aqui embaixo, na descrição, todas as nossas redes sociais para ter um acesso mais facilitado para vocês. Tchau, tchau, pessoal! Fala, pessoal! Tudo bom? Aqui a gente fazendo transporte das nossas matrizes. Sempre importante vocês verificarem o manômetro para ver o quanto que está tendo de consumo de ar no seu cilindro e aqui a vazão de ar. O importante também é vocês sempre verificarem a temperatura de água. Então, aqui a gente está fazendo uma verificação de temperatura de água. E colocando o gelo aqui na caixa de transporte. Estamos aqui hoje, três horas da manhã, após treze horas de viagem, né? Buscando alevines de tilápia e matrizes de lambarim em Goiás, na pescultura APA Campus. Estamos colocando sal nos tanques elevados para poder recepcionar esses peixes. Já completou toda a embalagem com água do tanque. Deixou uns 20 minutinhos em cima para climatizar a temperatura. E agora está fazendo a soltura. A fuma do fadu, o fadu já está mais de fuma do fadu. Você faz igual, olha. A fuma do fadu, o fadu já está mais de fuma do fadu.